O que é o homem que Deus criou? Deixa a dependência financeira do pai e da mãe, deixa a dependência emocional dos pais, deixa todas as coisas praticamente para trás daquilo que vincula pais e filhos, porque agora eles vão ter que formar uma nova família. Muitas vezes os casamentos têm problemas por não observar essa palavra deixar, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas casam os filhos e ficam morando com os pais, não vai dar certo. A Bíblia diz que tem que deixar, deixar é sair, formar uma nova família, uma nova instituição que Deus dê uma nova designação para eles, eles não são mais solteiros. Nós precisamos entender a linguagem de Deus. Hoje muitos problemas estão ocorrendo porque os filhos casais estão morando junto com os pais. Obviamente que vai dar confusão, vai dar problema. Aqueles cônjuges vão ter sérios problemas de relacionamento. Então, esse deixar é um deixar total. A única coisa que o marido e a mulher, os cônjuges têm de obrigação para com seus pais, é honrá-los, respeitá-los e ampará-los em todos os aspectos que eles precisam nesta vida. Mas aqueles vínculos de pai e filho, mãe e filha, terminam com o casamento. Eles agora vão ter uma nova família, uma nova casa para morar, um novo orçamento doméstico, um novo plano doméstico. Muda tudo na vida da pessoa. Porque a unção de Deus para você ser solteiro, a bênção de Deus para você ser solteiro é uma. A bênção de Deus para você ser casado é outra. Nós precisamos entender que Deus faz diferença dessas coisas. Quando a gente é solteiro, a gente tem uma unção para ser solteiro. A maneira de Deus nos tratar é como homem solteiro. Agora, quando nós casamos, assumimos uma série de responsabilidades e temos uma série de direitos perante Deus que tem que ser observado com a lei espiritual.